Se liga aí, essa batalha é de todos nós, cada um faz sua parte no combate ao coronavírus Pega essa dica pra ti não adoecer, pega essa dica pra ti não adoecer Fica só em casa e toma vitamina C, um dia após o outro a gente vai sobreviver Faz uns exercícios e cuida da tua família, aproveita e agradeça a Deus hoje por mais um dia Vou te fazer uma pergunta meu irmão, vou te fazer uma pergunta, pega a visão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão, lava tua mão com água e sabão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão, passa álcool em gel e não toca no teu irmão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão, lava tua mão com água e sabão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão, passa álcool em gel e não toca no teu irmão DJ Clonobit e JP, só pro batidão abençoado Cada um faz sua parte no combate ao coronavírus Pega essa dica pra ti não adoecer Pega essa dica pra ti não adoecer Fica só em casa e toma vitamina C Um dia após o outro a gente vai sobreviver Faz uns exercícios e cuida da tua família Aproveita e agradeça a Deus hoje por mais um dia Vou te fazer uma pergunta meu irmão Vou te fazer uma pergunta pegadizão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão Lava tua mão com água e sabão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão Passa álcool em gel e não tocar no teu irmão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão Lava tua mão com água e sabão Tu já lavou tua mão? Vai lavar tua mão Passa álcool em gel e não tocar no teu irmão Estúdio Pulo do Gato, tá gravando tudo